Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na G&R Modas e eu vou apresentar para vocês várias novidades que eles trouxeram aqui, ó, biquíni de 10 reais ali, promoção. Gente, eles ficam aqui na rua Camomil, número 35, tá bom? Eles ficam aqui perto do Azulão. Amiga, vamos começar aqui mostrando as peças? Quer começar com a promoção? Sim. Nós vamos ter bastante biquínis pros seguidores? Sim, bastante. Ó, gente, biquínis neons. Ela tem verde neon, rosa neon, preto, que é o basiquinho, 10 reais. Aqui, 10 peças na loja, né, já pode fazer preço de atacado. E pra envio, 50 peças. A gente tem aqui também, ó, gente, saída de praia. Olha que maravilha. Quantas saídas de praia? 10. 10? 10 também, gente, ó. 20 o biquíni, 10 a saída de praia, já formou aqui o look de praia. E esse vestidinho aqui, canelado? Com 11 reais. E é com bojo. 11 reais com bojo, gente. Olha a profissão. E esse aqui, Emília? 8 reais, escutei. 8 reais. Negatinho. Você vende esse aqui também? Oitocademia, 8 reais. 8 reais. Do P ao GG. Ah, esse aqui tem numeração? Tem, do P ao GG. Do P ao GG, gente, os shorts aqui. Esses aqui são, é tamanho único, né? Tamanho único. Legal. Gente, aqui, ó, eles trabalham com formas de envio de ônibus, correio. Só chamar aqui no WhatsApp, que vai estar passando aí no vídeo pra vocês, e fazer as suas comprinhas. Essas peças aqui, amiga, quanto? Ó, essas aqui tá de 6 reais. Esses aqui, que é o maiorzinho, tá saindo 8. 8 reais o maiorzinho, ó. Azul. Ela tem preto também, amarelo. E esses aqui, tem. São de 6 reais, gente. Essa aqui é fabricação própria, né? Ele me falou. Legal. Ó, gente, aqui é tamanho único, tá bom? Mas dependendo do modelo, é PMG, como ela falou ali, do tamanho dos shorts. Esses aqui, é mesmo daquele, né, amiga? Isso, mesmo. Olha, gente, que maravilhoso esse laranja-neão. E esses, amiga? Os bóris, eu tenho a partir de 7 reais. Aí, os canelados tá de 11 reais. Ó, então, gente, os bóris canelados, 11? Isso. 11 reais, tem um zíperzinho aqui, ó. Todo confeccionado. Tem bastante cor. Aqui, ó. Fecho bonitinho, pra não machucar. E esses outros? Com estampa. Aí eu tenho um de 10, esse tá 10. Esse daqui tá de 7. 7 reais, aquele ali. 7 reais. Lindo. Esse daqui tá de 6 reais. Qual? Esse daqui, ó. Que funcionário, de 14 reais. Ah, legal. Esse daqui tá... Ih, você já tem um de corrente. Esse tá 11 reais. 11 reais esse aqui de corrente? E aí, deve estar nesse meio canelado com a fabricação de peta, só pra chegar. Maravilhoso, gente. 11, né? 11 reais. Legal. E esses daqui, faixa? As faixinhas tá na promoção, tá? 7 reais. 7 reais. Mas essas promoções, elas vão durar tempo limitado? Enquanto tiver no estoque. Ó, enquanto tiver no estoque, gente, vocês podem comprar, tá? Na promoção. Mas enquanto tem no estoque. Esse aqui tá 8, né? 8 reais. Tem uma coisa de cor, também. Tem várias coisas aqui, ó, gente. Eu tô derrubando tudo. Ó, gente. Eles têm muita coisa aqui. Eu tô mostrando um pouquinho do que eles têm. Vem pra cá, pra esse lado, miga. Ai, que maravilhoso. Esse aqui, quanto? 7. 7? Eu vou tecionar essas duas cores. Verde, neon e amarelo. Isso. E esses tricôs aqui? Ó, os tricôs eu tenho um de 10 e de 12. Esse daqui tá de 12, e os outros tá de 10. Ai, que lindo. Sabe aquele desenho da Airbug? Isso aqui, não lembro. É sério. Parece mesmo. Ai, que lindo esse daqui. Eu queria usar um desse hoje, mas não tinha. Eu vi numa composição. Maravilhoso. Meninas, reforçando aqui, que eles trabalham também com fabricação própria. Ela mostrou alguns pra gente. Formas de envio, ônibus, correio. Aqui, 50 peças no atacado, eles enviam pra vocês. Mas caso você consiga passar aqui na loja, 10 pecinhas aqui, pessoalmente, eles já estão vendendo pra vocês. Amiga, quanto esse daqui, de lá? 8. 8? E esse aqui? Gente, aqui tem muita opção. Você se perde olhando. Difícil. Ó, esses daqui vão tá bem altos, meninas. Coloridos. Não percam a oportunidade de vender bastante. Ele tem um preço ótimo. Sacoleira, se quiser começar, é legal. E esse daqui, amiga? Pode mostrar? Pode mostrar. Pode, pode mostrar. Esse daqui vai ficar de 7 reais. 7 reais? É. Foi esse que ele falou que é pra fabricação de vocês? Esse, tem esse também. Esse daqui do C-Jun já tá de 8 reais. Aí tem bastante cor também. Gente, a variação deles é enorme, tá bom? Olha, esses t-shirts aqui. Vários t-shirts. É 7 reais, tá lá pra mim só. Vocês tem lisa também, né? Tem. Deixa eu tirar uma aqui, calma. Gente, é tanta marcadoria que a gente não consegue nem tirar do... Olha que linda. Segura pra mim, amiga. Ó, gente. Eu e a Regiane, a gente adorou essa daqui. Escrito Boest, que é abençoada. Maravilhoso. Amiga, cadê os shortinhos? Eu vi que tinha shortinhos. Shortinho tem... Ai, calma aí. Esse tá 7. Várias peças coloridas. Esse aqui tá 5 reais. Essas? Essas aqui de... Tô linda. 5 reais. Isso aqui é bem legal pra usar com aquele tropezinho ali. Isso, é. Dá pra fazer uma composição bem legal, hein? Vocês tem regata de academia? Cadê? Mostra pra mim. Aí tá 9 reais. Aqui não tem mais de cor, tá? Gente, eles trabalham com muitas estampas e cores, tá bom? Aqui tudo tem uma variedade enorme. Ó, vou mostrar aqui. Regata de academia. Regata de academia. Essa aqui tá quanto? Tá 9. As regatas. 9 reais. O que mais? Cadê o shortinho? Tem alguns modelinhos aqui. Olha, sapate de 8. Aí tem um pontinho que tá com ele. Ai, é... É muletinho? Acho que é muletinho. Que legal. Tem bolso, ó, gente. Esse aqui quanto? Tá 6 reais. 6 reais. Legal. E essas aqui, amiga, de Mangalonga? Eu vou mostrar pra vocês, amiga. Ai, que linda. Canelado. Aham. Deve ter até um G, né? Um M. É, eu acho que até um G ela serve. Que legal. Maravilhosa. Aí tem shorts. Shorts, sapatinho de 8 reais. Shorts estampados, gente. 28 reais. Esse daqui você tem numeração ou não? É o tamanho único. Esse é o tamanho único. É só aquele like tinha. A gente tem canelada do P.L.GG. Canelada do P.L.GG, gente. Ó, ela tem essa variação enorme de cor. Ah, então tem uma abertura aqui do lado. Fica lindo no corpo assim. É. O que mais, amiga? 20 reais. Esse aqui eu tirei um pouquinho. Pai de copas. Ah, esse tecido é bem gostosinho, né? No calor. É. Maravilhoso. Esse é quanto? 8 reais. Aí a gente tem esse aqui tudo bem lento também. O P.L.GG. Ah, eu adoro esse tipo de shorts. Nossa, maravilhoso esse aqui, gente. Deve vender bastante. Esse aqui quanto? Esse é 9. 9? Fabricação de vocês? Que legal. Meninas, aqui tem muita coisa. Eu não vou conseguir mostrar metade do que eles têm. Mas lá no Instagram deles, vocês têm tudo, né? Tudo. Aí tá chegando a gravidade, a gente tá tirando foto, tá postando. Tudo já chega a fazer diferente. Todo dia coisa diferente. Reposição nova, gente. Toda hora. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu mostrei só um pouquinho, porque a gente tem muita coisa. Mas qualquer dúvida, é só vocês chamarem eles no WhatsApp e fazer as suas compras. Um beijo e até a próxima. Um beijo e tudo. Um beijo e até o próximo. Um beijo e tudo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma